Se me morei, lá está Lá húng lá lá, com Lenço, óre, lá está Há do dêbdo, tík top, com Se me morei, lá está Lá húng lá lá, com Lenço, óre, lá está Há do dêbdo, tík top, com Se me morei, lá está Há do dêbdo, tík top, com Se me morei, lá está Há do dêbdo, tík top, com Se me morei, lá está Lá húng lá lá, com Lá húng lá, com Há do dêbdo, tík top, com Se me morei, lá está Se me morei, lá está Há do dêbdo, tík top, com Se me morei, lá está Há do dêbdo, tík top, com Se me morei, lá está Há do dêbdo, tík top, com Há do dêbdo, tík top, com Se me morei, lá está Há do dêbdo, tík top, com Se me morei, lá está Há do dêbdo, tík top, com Se me morei, lá está Há do dêbdo Legenda Adriana Zanotto